Evoluiu, ritmo agressivo, cento e cinquenta fluiu Levando levadas que você nunca ouviu, eu sou o Rio Vibe, beleza, não vai vir o que é, viu? Crês, não tem bozão que te faz mexer Seja no lins ou no PPG, pode começar a descer Vibe, beleza, não vai vir o que é, viu? Crês, não tem bozão que te faz mexer Seja no lins ou no PPG, pode começar a descer A veredosa, eu tenho que ouvir, a dofete, a dofete Faça animismo, isso é meu dofete